Transforme sua paixão em profissão. O que é exatamente a gestão do esporte? Primeiro, o esporte é o negócio. E a gestão do esporte lida com esta indústria, através da aplicação de algumas habilidades de negócios e o conhecimento para essa área. Inclui alguns negócios como agências de esportes, federações e marketing esportivo. A gestão do esporte envolve diversas combinações de habilidades relacionadas ao planejamento, organização, direção, controladoria e orçamento dentro do contexto de uma organização ou departamento, cujo principal produto ou serviço está relacionado ao esporte. Gestores do esporte realizam essas habilidades em uma variedade de configurações organizacionais, tais como esportes profissionais e amadores, patrocínios, arenas e centros cívicos. As vezes, os alunos não sabem sobre outras áreas que estão envolvidas. E o programa prepara para trabalhar nos bastidores do esporte. Sempre que você está vendo uma maratona acontecendo, ou um evento da comunidade, ou qualquer outro mega evento, isso está relacionado com a gestão esportiva. Trata-se de um programa de negócios e as aulas são focadas no lado comercial. Legenda Adriana Zanotto